do Ari, lá no Rede Mais, já vamos convocá-lo, né, pra saber aí as novidades, as promoções do sábado, né, prorrogamos aí pra este sábado. De hoje, né, do Rede Mais Supermercados, João Fernandes, vamos agora, pronto, agora dá certo. Oi, João, é com você, João Fernandes. Tá, tamo de volta, aqui na programação da Santa Cruz AM, chama que tem promoção, chama que tem precinho. Cadê a música ali? Chega ali, vem pra cá ali, bom dia. Bom dia, bom dia, João. Hoje a música mudou, né, o campanha de aniversário passou, agora é tudo que é bom, tem no bom vizinho. O precinho continua. O precinho continua, eu tô aqui com o encarte, tô com uma super novidade aqui pra falar pra você que acompanha a Rádio Santa Cruz, mas antes de mais nada, bom dia aqui a João, bom dia aí a toda a equipe da Rádio Santa Cruz e claro, nosso bom dia, bom dia especial. A quem acompanha a Rádio Santa Cruz, bom dia, desde já um bom final de semana, que Deus abençoe a todas as famílias que acompanham a Rádio Santa Cruz. Olha, uma novidade, gente, é o feirão de frutas e verduras, que nós só fazemos quarta e quinta, e aí essa semana a gente estendeu o feirão de frutas e verduras até este sábado. Então hoje, até às oito da noite, senhores ouvintes, você que acompanha a Rádio Santa Cruz, até às oito da noite você tem a oportunidade de comprar frutas e verduras em oferta aqui no Bovizinho, o Rei de Mais Santa Cruz. Não vou falar das promoções, vou falar só de uma promoção pra você ficar aí já se coçando pra vir economizar no Rei de Mais. Abacaxi, abacaxi por apenas R$ 1,99, é uma das ofertas do feirão de frutas e verduras. Vem pra cá aproveitar aí, é neste sábado até às oito da noite. E tem também, gente, o feirão da carne, feirão da carne, tem carne chão de fora resfriada, R$ 29,99 o quilo. Além dessas ofertas, tem as ofertas deste encarte aí, quem tá pelo celular acompanhando, pode conferir, né, o encarte aí com muita promoção. O encarte, inclusive, é em homenagem ao outubro rosa, né, é o mês onde a gente tem a campanha aí nacional, onde faz o combate aí ao câncer de mama, não é isso? Então, o Rei de Mais faz a homenagem às mulheres, né, nessa medida preventiva, né, nesse momento tão importante. Então, aqui temos o encarte com o outubro rosa, com muita promoção, onde tem macarrão espagueto a dois e vinte e nove, tem salsicha pra hot dog, oito e noventa e oito, linguiça de frango Aurora, catorze e noventa e oito, e por aí vai. Tem muitas ofertas, não tem como a gente falar de tudo, porque são muitas, são muitas promoções e hoje, gente, tem o Festival da Pizza, aliás, hoje não, até amanhã, viu? O Festival da Pizza é o seguinte, o cliente compra uma pizza na padaria semi-pronta, a pizza é montada aqui na nossa padaria, ele compra a pizza e leva o refrigerante de dois litros por apenas dez centavos, esse é o Festival da Pizza que tá valendo hoje e amanhã, lembra que o Rei de Mais não para, né, tem oferta todos os dias, de domingo a domingo, amanhã estamos abertos das sete às quatorze horas com o Festival da Pizza e muita promoção. Agora, hoje, o feirão não tem amanhã, viu, gente? O feirão é só hoje, a gente prorrogou de quarta até hoje, pra você que não teve tempo de economizar durante a semana, venha pro Rei de Mais, até oito da noite, é aqui pertinho, você que mora na cidade vizinha, é bem pertinho, é dez minutinhos, vinte minutinhos de carro, você tá aqui no Rei de Mais pra aproveitar o feirão de frutos, verduras, até às oito da noite e ainda o feirão da carne. Por falar em carne, gente, olha, eu, eu, na minha opinião, eu acho que todos vão concordar comigo, o maior patrimônio que nós temos, gente, nosso maior patrimônio é a família, não é verdade? Então, gente, tenha muito cuidado, muito cuidado mesmo, na hora que você for comprar carne bovina. Gente, todo mundo sabe que a carne bovina tá em alta, a ostinação de preço da carne bovina tá sempre em alta, infelizmente, é algo que tá acontecendo com todos os produtos, né, da cesta básica, e aí ninguém vai discutir aqui os motivos que a gente tem esse tempo, mas assim, carne bovina é um dos produtos que tem subido bastante, assim como gasolina e etc. Se alguém lhe oferecer carne com preço muito baixo, gente, desconfie. Fica o desafio aí do Rei de Mais, nós trabalhamos dentro dos padrões de higiene, nós temos alvará de vigência sanitária, nós temos nutricionista que acompanha o processo de preparação dessa carne, nós temos toda uma fiscalização que acompanha o armazenamento da carne, e quem nos fornece essa carne é toda fiscalizada, a carne da gente não é local, é uma carne que vem de Minas Gerais, do sul do país, uma carne toda fiscalizada com o Inmetro, com todo o símbolo de segurança. Então, gente, nossa carne tem um preço justo, um preço justo para o consumidor, que vai comprar nossa carne, e um preço justo para a empresa também, que, claro, tem os seus motivos de colocar determinados valores, né, da carne, tudo tem um porquê. Então, gente, nossa carne tem procedência, isso eu posso garantir, tem qualidade, inclusive eu quero lançar o desafio, a você que acompanha a Rádio Santa Cruz, quero que você venha aqui no Rei de Mais, se você quiser conhecer o nosso açougue, entrar, ver todo o procedimento, como é preparada essa carne, eu faço questão de você entrar no nosso açougue com todos os cuidados, com todos os EPIs que você tem que ter para entrar em um setor como esse, que é de manipulação de carne, você estando preparado, a gente vai dar os EPIs para vocês, e fica o desafio lançado para você conhecer os procedimentos de como é que se prepara uma carne, como é que se armazena uma carne, como é que se manuseia um alimento, porque todos os nossos colaboradores são preparados, todos eles, para que está manipulando alimentos, que é todo um cuidado, gente. Não sei se vocês sabem, mas tem bactérias, existem bactérias que sobrevivem a altas temperaturas, às vezes nem aquela temperatura aqui da nossa panela, lá que a gente está preparando a carne, às vezes nem ela consegue matar, então muito cuidado com a carne que você vai colocar na mesa para a sua família, tá bom? A família é o nosso maior patrimônio, então muito cuidado, fica a dica, muito cuidado mesmo, porque o Rei de Mais tem todo esse cuidado com o nosso cliente, estou falando isso, porque às vezes a gente vê aí, carne aí, fora dos padrões de preço, que não existe, às vezes a gente vê anunciando carne aí, não vou citar aqui A nem B, mas às vezes não existe, a gente sabe que não existe esse preço, porque a gente conhece todo o padrão nacional de custo de carne. Fica a dica aí para o meu vizinho, vem para cá, feirão da carne hoje, feirão de frutas e verduras, encarto de outubro rosa, muita promoção. E o Banco 24 Horas, que tem muita gente aqui, olha. O pessoal aqui está aproveitando aqui o Banco 24 Horas, com mais de 40 bancos integrados, aquele banco digital, o Inter, o Nubank, o Digio, enfim, todos esses bancos digitais que você não consegue acessar, pelo Banco 24 Horas você consegue, o pessoal daqui vem da região do Trairi para buscar esse serviço, porque o Rei de Mais, nós oferecemos ofertas diárias, mas também oferecemos serviços, tanto para o nosso cliente, como quem economiza em outros locais, porque o livre-arbítrio, a autonomia do consumidor escolher aonde ele quer comprar. Se vir para o meu vizinho, será bem-vindo, seja para usufruir do serviço do Banco 24 Horas, seja para pagar uma conta de água, seja o que for, estamos aqui para atender você, independente se você quer comprar com a gente ou não, vai ser recebido de coração aqui por toda a nossa equipe. Aqui já está assinamento amplo, Banco 24 Horas, restaurante, uma loja completa para você. E lembrando que tem a grande festa hoje, aqui você encontra a senha, nosso parceiro aí, a loja é o Crosby, a Crosby, é uma loja que veste sua família, está vendendo a senha aí da festa de hoje. Boa festa para quem vai, quem quiser vir economizar, vem para cá, até as oito da noite, muita promoção, João. Muito obrigado pelo espaço, ao benismo, muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Cuidem-se! Grande Ari, muito obrigado, a gente agradece a isso, ofertas aqui todo dia para você aproveitar no Bom Vizinho da Economia. Eu vou ficando por aqui, inclusive encerrando minha participação aqui no Feira Livre, deste sábado. João, muito obrigada a você, um abraço aí ao Ari, também aos dois, Canidé e Chagas, que estão aí também te auxiliando. Não, não é Gavião, não. Viu? O Ari está falando, hoje não vê o Chagas, vê o Canidé? Mas ele não é Gavião. Mas ele não é Gavião. Não, não é Gavião, não. Não é da família. E aí, então pode ser, pode não ser Gavião, mas pode ter filho de Gavião. Valeu, grande. Canidé, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo, meu amigo. É isso, Canidé. Um abraço. Mais uma vez, um excelente final de semana para você.